Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para hoje, dia em que nós celebramos os apóstolos Santos Filipe e Tiago Menor. O texto do Evangelho de hoje se encontra lá em João, capítulo 14, versículos de 6 a 14, que diz assim Naquele tempo, Jesus disse a Tomé Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Filipe, quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedires em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires algo em meu nome, eu o realizarei. Amados irmãos e irmãs, como é procedimento padrão aqui no canal, vamos juntos estudar versículo a versículo. Então, vamos lá. No versículo 6, Jesus diz que ele é o caminho à verdade e à vida. Primeira coisa interessante é que a expressão eu sou que Jesus utiliza é uma expressão normal de ser encontrada no Antigo Testamento. Para quando Deus se auto-comunica, quando Deus se auto-revela. Então, Jesus ao dizer eu sou, ele automaticamente também está declarando que ele é Deus. Só que ele diz o que? Que ele é o que? Caminho, verdade e vida. Quando a gente tiver a expressão vida, é vida em plenitude, é vida plena, é uma vida de harmonia. É essa a expressão que aparece aqui. Ao dizer também que ela é verdade, é um contraposto com as filosofias que existiam na época, que muitas vezes acreditavam que a verdadeira é apenas a razão, a mente. Que bastava, por exemplo, eu fazer um esforço intelectual que eu conseguiria encontrar a verdade das coisas. Ao se expressar como caminho, ele automaticamente também traz essa referência de ligação, de elo para com o Pai. O Cristo que é o único mediador entre Deus e os homens. Ele vai dizer que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, ele vai dizendo no versículo 7. É interessante isso, né? Muita gente diz assim, ah, eu queria conhecer a Deus, eu queria que Deus falasse comigo, eu queria saber o que Deus quer para a minha vida. Irmãos e irmãs, basta você olhar para Cristo. O que o Pai quer de nós é aquilo que ele também quis para Jesus. Então, eu preciso entender, Jesus fazia como? Ele era obediente, ele escutava o Pai, então eu também tenho que ser obediente, eu também tenho que escutar o Pai. É esse o contexto. Não precisamos ir muito longe. Às vezes o que me dói, por exemplo, é ver gente que busca encontrar respostas nada a ver para esse tipo de pergunta. Gente, é apenas olhar para Cristo. Cristo é, de fato, aquilo que é o ponto principal da nossa fé. E aí, continuando, Felipe vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então, ele meio que não entendeu o que Jesus falou. E Jesus vai dizer, olha, vocês estão há tanto tempo comigo, né? E, pelo visto, vocês não me conhecem. Vocês não tiveram intimidade comigo, vocês caminham comigo, mas vocês não têm intimidade. E ele vai começar a dizer, quem me viu, viu o Pai. E aí começa toda essa discussão, né? Ele vai até dizer assim, olha, se vocês não estão acreditando em mim, acreditem pelo menos pelo que eu faço. Entende que Jesus está querendo dizer que o que ele faz é o grau mais baixo para o nível da fé. A fé não consiste em olhar pelas obras. Mas, pelo visto, ninguém entendeu a fé pela fé. Então, bora pelas obras. E aí o que acontece hoje no mundo moderno? As pessoas querem apenas acreditar pelas obras. Se Jesus não realiza um milagre, se Jesus não realiza uma cura, então, na verdade, eu não acredito. Eu só acredito quando acontece toda essa realidade, né? Um milagre, uma cura, isso, aquilo. Gente, nós estamos indo pelo caminho completamente equivocado. Precisamos acreditar em Jesus não pelas obras, não pelos milagres, não pelas curas, não pelo extraordinário. Mas, eu preciso acreditar em Jesus porque ele é Deus. Ponto final. Ademais, eu trago para a gente uma reflexão. Será que nós também, enquanto igreja, estamos tanto caminhando, mas caminhando, mas caminhando com Jesus, que nós também estamos como os discípulos aqui, que estavam caminhando com ele há tanto tempo, mas não o conheciam? Muitas e muitas vezes a gente até fala de Jesus. Vamos para uma reunião, vamos para a missa, vamos para tudo, mas a gente não tem intimidade com Cristo. Que a gente possa meditar um pouquinho sobre isso, né? O que mais importa, amados irmãos e irmãs, não é o tempo de experiência, mas é o tempo de intimidade, é a profundidade da intimidade que nós temos com Jesus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!